Ai galera, acabei de instalar um jogo aqui no console lixo Que é o PS3 console lixo, pra muitos aí Ah, lançou o PS4, o PS3 é lixo Beleza, vamos comparar então Acabei de instalar um jogo aqui na minha loja Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra jogar Vem aqui na loja, jogo os americanos, US E escolho o joguinho que quero jogar Tem alguns, eu vou passar só rápido Lembrando que eu não atualizei a lista, só entrei direito Tá no cast do videogame, se eu atualizar a lista vai mais ainda Temos as DLC também, se eu quiser DLC novas Ah, com DLC do que? Mapa Pra quem não sabe o que é uma DLC, se mata né velho DLC são mapas, são personagens novos, são roupinhas novas É um monte de coisa, não precisa nem falar nada né Beleza, precisa falar alguma coisa Aqui ó, temos os jogos, outros jogos aqui Eu acabei de baixar o Duke Só vou passar rápido galera PS3 lixo né Posso baixar qualquer jogo desse aqui ó Quer que eu vou devagar? Ah, mas tá passando rápido porque não tem jogo bom Ah, não tem jogo bom não? Tá bom, vamos voltar Vamos calar a boca dos faladores né Os faladores tão falando né, vamos lá Tem muito jogo lá, tem muito jogo que é jogo mais simples né Isso aí é óbvio né Isso aí não preciso nem questionar, correto? Mas tem muito jogo bacana que a galera curte aí ó Temos aqui ó, ó Ó, esse aqui é um jogo bacana né Tem muito jogo que eu tô meio desconhecido também Posso até trazer alguns jogos depois pra você Assassin's Creed Liberation é um jogo pra celular se não me engano Esse aqui eu já joguei, tem esse vídeo no canal já Nossa, tem muito jogo aqui cara, se eu for passando aqui Vou passar só rapidamente, vou dar destaque só aos que eu conheci ó Bomberman eu conheço, eu joguei muito divertido Muito divertido! Crash Burnout, muito maneiro também Jogo que eu joguei também Jogo que eu joguei também Jogo que tem em dispositivo Android Cast of Legion, tem Nintendo Wii, joguei no Wii também Né, Castrivania, ah, jogo em list, em HD né Ah não, PS4 é jogo exclusivo, remaster também HD também pode ser chamado de remaster também Aqui ó, Darkstalk, jogo de luta, muito bom né Dead Space, porra, você não conheceu o Dead Space E essa aqui, Extractionware versão do Nintendo Wii, mano, que maneiro Dead Space Ignation É, mano, tem joguinho aqui, poderástico Poderástico, vamos lá, tem muito jogo bacana aqui, cara Ó, Far Cry 3, é uma DLC, Far Cry, deve ser DLC também Far Cry Classic, né Tem muito jogo interessante aqui, né Vamos ver aqui Eu não vou passar, eu só vou parar, ó Ai, Alive, joguei esse jogo aqui no Xbox, maneiro também Jujubizar, jogo de... Ah, esse jogo aqui eu mostrei a versão do PS4, né Ah, mas só tem jogo velho Então no PS4 também jogo velho Que esse jogo que tá no PS4 Né Vai chupando aqui, ó Ah, é, ó Mad Dog 2, não cheguei a jogar esse jogo, limbo, conheço Aí, Life Stranger Episódio 1 A galera sempre pede pra mim jogar, qual que hora eu vou parar pra jogar esse jogo pra ver se é legal velho Qual que hora eu paro Aqui é o que eu gosto, jogo de luta, né Marvel vs. Capiton Origin A versão que saiu pro... Pro Nintendo Wii U Será que é essa? Hum, que jogo interessante NBA aí Quem gosta, né Eu não curto NBA, não É que nem, acho maneiro Plants vs. Zumbi, eu joguei Ah, vamos ver Ryman em HD Ryman 3 e saiu pro Xbox clássico Primeiro modelo aí da época do PS4 Ó, Resident Evil Revelation, jogo maneiro também Retro City Não conheço jogo Deve ser bom, né Depois eu vou jogar um pouco pra ver Tem muitos jogos que eu desconheço, cara Desconheço ou não lembro, ó Nossa, é muito jogo, velho School Girls, deve ser bom, hein Olha Esse é o clássico Hum, delícia, saudade do Dream Quest, hein Sonic Adventure 2 Sonic CD Sonic 4 Me joguei esse aqui no Wii Red Space É, mano Strider Joguei esse aqui no Mega Drive na época Muito bom Eu gosto de jogo clássico aqui Tem um monte, mano Nossa, tem jogo clássico, velho Não, tem um monte de jogo maneiro aí também Ó, vem chorando aqui Yu-Gi-Oh, muito bom, mano Zumbi Apocalipse Não conheço o jogo Jogo da PSC, né Galeria 4K Posso baixar também, né Aí, 4K no PS4 Pro É esse aqui, ó É filme É foto Esse combate Nossa, tem muito jogo, velho Aqui Já joguei já Altered Best, mano Alien Isolation Maneiro esse jogo Esse aqui eu não conheço, não Pelo menos eu não lembro, né Tem um jogo que eu não lembro Armaf 2 Esse aqui é bom Assassin's Creed Aqui é o 1, né É o 1, né É Hell 2 4 Black Flag 3 O Rogue Esse aqui eu tava jogando no Xbox 360 Revelation Olha, lembro de algum jogo maneiro aqui, galera Batman Batman Esse aqui eu tenho em DVD Em Blu-Ai, né Caso não Não vou falar em Blu-Ai Vou ficar gostando Ai, DVD não é Blu-Ai, seu burro Tá bom Em DVD Vocês entenderam Eu sou maluco, porra Ó Batman Arkham City Maneiro Battlefield 4 Battlefield 4 3 Outro beta Aí, sei lá Bioneta E o que é maneiro, hein Meu tio Souza tem em Blu-Ai, né Tem que falar em modo fresco Em Blu-Ai Não conheço esse jogo Vionicomando Joguei no 360 Bioshock Joguei esse no 360 também Mas joguei pouco O meu amigo Giovanni Zerou esse jogo aqui Eu acho que ele zerou Ele falou que tava zerando, né A não ser que ele mentiu, né Comenta aí, Giovanni Zerou ou não zerou? O meu amigo Ultra Joguei também, maneiro Borderlands 2, 1 e 2 Cara, esse jogo aqui é maneiro Tem muito jogo que eu atualmente conheço Barnout, Paradise Esse jogo aqui eu acho que eu tenho no PS3 Em mídia, mano Ó, Call of Duty o primeiro aí, ó Pra quem gosta de Call of Duty Call of Duty, ó É... Advanced Warfare Backs... Be... Be... Backups 3, né Porra, isso vai não sai o nome, né Backups, zumbi, som de trunks É o som, apenas música Ghost, Call of Duty Ghost, Ghost Esse aqui eu tenho em mídia Mídia física Esse aqui eu joguei em 360 Mano, tem tanto jogo aqui Que se eu ficar parado Pra poder comentar aqui, mano Nossa Como que isso não é no Mega Drive, maneiro É, com Manicool Que eu joguei isso aqui Joguei isso aqui no PC, velho Tá vendo? Tem muito Donnie Crizz... Não, é Crys Pra você queira Donnie Crizz Mano, é Crys 2 O Crys em HD O 3 e o 2 Maneiro, hein Dante's Inferno Ah, esse tem jogo antigo Mano, Dante's Inferno Tem no PS4 também Dark Souls 2 Tem no PS4 Darkseid também tem Esse jogo tudo tem no PS4, né Daytona Tem no Sega Saturn No Fliperama No Dream Crash Maneiro, velho Nossa, esse jogo que eu joguei é muito ruim Dead Aslan Joguinho difícil, velho Pelo amor de Deus Dead Alive Dead Space Tem zerado no canal Dead Space Certo? Dead Space 2 Dead Space 3 Tem um monte de jogo E eu tô na letra D, cara Vamos correr rapidinho Vou só adiantar o vídeo Que eu não vou ficar mostrando muito, não, galera Ó, ó Preciso falar mais, mano Vou parar aqui Ai, tá pulando Ó, tá bom Vamos mais devagar, então Mega Man 10 Maneiro, hein O que é esse? Mediável Movies Não conheço esse jogo, não Men of the War 5 Acho que eu já zerei esse jogo Se eu não me engano Max Payne 3 Acho maneiro Mas tem muito jogo bacana Mass Effect, ó Trilogia Lembrando que você não consegue jogar no PS4 Consegue Até então eu não sabia que saia pro PS4 Deixa um comentário aí Mass Effect 1, 2 ou 3 Ah, Max, eu tenho jogo antigo Metal Gear Metal Gear que saiu pra PSP aqui, ó Peace World Que é a mesma coisa do Metal Gear 1 e 2 Metal Gear 4 Exclusivão do PS3 Phantom Pain Metal Slug, ó Porra, mano É muito jogo, velho Se eu ficar aqui O vídeo vai ficar muito extenso, cara Aqui, ó Vou dar uma Persona 5, né Os otários aí do Os otários aí do Não vou falar o nome Gosta Tem um canalzinho Fanboy de PS3 Falou que é exclusivo de PS4 Porque eu chupo essa aqui, ó Tá no PS3, né Chupando, velho Cara, é tanto jogo Um plano de PS zumbi Eu achei maneiro esse jogo Cara, é muito jogo, mano O PS3, os clássicos aí Quem curte, ó Tá vendo? Os clássicos Pro evoluiu só, cara É, quem gosta de futebol é bom, né 2017 2017 Eu não gosto de todo mundo de futebol, não First Time Explosive, eu não conheço o jogo Não conheço, nem quero conhecer, galera Ah, Rain Esse jogo aqui é bacana Rent-Clack aí do PS4, né Tá no PS3, né Red Dead Isso aqui tá zerado no canal, enfim Faz isso, galera Deixa o like aí, ó Remade Me Muito maneiro Resident Evil Resident Evil HD Remastered Resident Evil 4 Tá zerado no canal Também Resident Evil 5 Também tá zerado no canal Resident Evil 5 Eu tava zerando com o otário da Adriano Fala nisso, Adriano Sou otário Sou imundo Salve aí Tamo junto Somos amigos Há muito tempo Eu vou tratar ele assim Porque o nosso amigo Chama um outro assim, né E aí, seu Viato Belezinha É assim que os amigos se tratam, né Então um grande salve aí Com o Adriano Nosso amigo Tava jogando comigo esse lixo O Viato começou a jogar comigo Depois parou de jogar Eu fiquei com os capítulos em terminal Se você tem o Resident Evil E quiser jogar comigo Deixa nos comentários A gente pode marcar pra jogar Resident Evil 4 De Verônica É jogo de Dream Quest, mano E no PS2 também Muito bom HD Remastered Também é versão que saiu pro Wii Depois foi remasterizada Pra tudo que é console, né Ah, tem jogo bacana, cara Falar que o PS3 não tem jogo Que o PS4 é É a cereja do bolo, mano Pelo amor de Deus, né Tem tanto jogo aqui Ó, aqui Se você quiser jogar um clássico Golden Axe Sonic Entendeu Ó, segue a clássica E sabe como é Ó, Shand of Colossus HD, ó Mesmo que saiu aí Tá vendo Tem tanto jogo aqui Eu vou fazer um teste pra vocês Ó, por exemplo Sonic 1 Golden Axe A Golden Axe Eu já zerei no canal Já zerei já Golden Axe 1 Já zerei no canal também Golden Axe 2 Zerei no canal Golden Axe 2 E Street of Region 2 Que maneiro, hein Vou botar pra baixar aqui Pra vocês ver como é que funciona Você vê aqui, ó Perto o X Vou esperar um pouquinho Minha internet tá lenta Que tá chovendo Perto o X Vai perguntar Se eu quero baixar realmente Perto o X Pra confirmar, filho E ele faz isso aí, ó Começa a baixar Ah, mano Três minutos, velho Dois minutos Ah, tá Segundo, beleza É porque minha internet Hoje tá lenta Tá chovendo Ó, o barulho da chuva Esse barulho todo É lá fora, galera É, a chuva tá caindo bonito Oitenta e poucos segundos Vocês esperam, né Os sonistas esperam, galera Entendeu Quando vocês quiserem Chegar aqui no meu canalzinho Quando eu tiver jogando Lá um joguinho de Play 1 Né Joguinho de Play 1 Joguinho de Play 2 Eu tinha também um PS3 Um de PC Vocês falam Cadê o PS4 Porra, vocês primeiro Me mostram o joguinho Vai jogar aquele Joguinho Por isso eu zero Tá, ó Ah, mano Passei, passei Caguei pra esse jogo O Charter 4 Caguei também, mano Qual mais aí Fala aí Ah, Marcos Era o novo Deus da Guerra Você tem todo zerado No canal Menos em 2018 Qualquer hora Eu paro pra zerar, velho E eu te garanto Que eu vou zerar Em dois dias, mano Entendeu Não é que nem você pegar O Deus da Guerra 3 Aí, mano E começar a jogar E zerar Porra, não dá, velho Entendeu Vamos lá Vou acabar baixando Tá demorando Porque minha internet Tá zoada Pra caramba 33 segundos, mano Pra baixar Muito mega 36 mega Nossa, tá lenta mesmo Ah, vamos esperar Vamos esperar Ah, Marcos Vai testar o jogo Não vou testar o jogo Porque eu tô mostrando Apenas os jogos E como funciona Aqui no PS3, tá Como funciona Aqui o cachorro latindo Lá no quintal Lá Não é meu cachorro Meu cachorro Não late Ele fala Entendeu Então, vai chorando Aí, ó Bora, filho Instala logo Essa porra Entendeu Vou dar uma hora De cancelar Só apertar o bola Que cancela Mas eu vou acabar De instalar Acabei de fazer O download Certo Download Tá instalando Agora Até que a instalação É rápida, né Pelo menos Tem que ser, né Pronto Ok, instalação concluída Mas eu vou acabar De mostrar O joguinho aqui Eu tava em qual, hein Eu tava em qual Eu nem sei Onde eu tava Se era na americana Ah, nem sei, mano Não sei qual era A loja que eu tava Porque aqui são Quatro lojas Eu posso escolher Lojas aqui, ó Ó Ah, mano Só tem jogo antigo Galera, eu vou encerrar Por aqui Não preciso falar Mais nada, não Preciso Preciso falar Mais alguma coisa Preciso não, né Ah, beleza Você quer chamar O PS3 de lixo Chama, então Não, filho Agora, você falar Que o PS3 é lixo E não tem jogo Pelo amor de Deus Faz que nem o Valverand Enfia o dedo no cu E rasga, mano Foi o que o Valverand Falou Tá lá no Twitter dele Quando ele falou Do Bolsonaro Eu só tô repetindo As palavras que ele falou Certo? Então acompanha lá, mano Deixa o show Nos comentários aí, beleza?